FUNCIONÁRIOS 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 LUTTA 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 EXTENÇÃO 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 PREVISÃO 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 SITUAÇÃO SITUAÇÃO FIUME 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 RÁPIDO 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 CHARME RESPEITO 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 DILIGENTE 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 FUNCIONÁRIOS 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 LUTTA EXTENÇÃO 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 PREVISÃO PREVISÃO SITUAÇÃO 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 FILME 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 RÁPIDO RÁPIDO CHARME 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 RESPEITO 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 DILIGENTE 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 ENQUANTO 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 SALVEM 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 roubar 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 chatear 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 ou 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 humor 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 região 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 e 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 excitares voz voz conjunto 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 servir 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 caridade 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 rocha 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 pedosos 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 co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Excitar Excitar Voz Voz Conjunto Conjunto Servir Caridade Caridade Rocha Rocha Piedosos Piedosos Simples Costumeiro Costumeiro Descreveres Descreveres Aguentar 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 Ampla 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 Arrumado 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 Querida 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 Além 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 Desejo 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 Resultado 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 Fechar 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 Nenhum 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 Nação 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 Aguentar Aguentar Ampla Ampla Arrumado Arrumado Querida Querida Além Além Desajo Desajo Resultado Resultado Fechar Fechar Nenhum Nenhum Nação Nação Exame 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 Ataque 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 Muito pequeno Muito Pequeno Pequeno Muito Pequeno Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Arma 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 de fogo Arma de fogo Arma de fogo Bahia 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 Dentro 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 Projeto 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 Arco 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 Função 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 Exame Exame Ataque Ataque Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Duas Vezes Duas Vezes Arma De Fogo Arma De Fogo Bahia 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 Dentro 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 Projeto 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 Arco 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 Função 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 Molhado 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 Carvão 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 Deve 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 Repar Reparar 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 Cancelar 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 Duridum 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 Unidade 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 Pecotes 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Útil 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 Molhado 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 Carvão Carvão Devo Devo Reparar 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 Cancelar Cancelar Duridum Duridum Unidade 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 Útil Juiz 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 Enganar 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 Crescer 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 De fato De fato De fato De fato Desaparecer 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 Índice 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 Soma Soma Cultar 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 Oficial 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 Cumprimento 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 Cresceres, cresceres, de fato, de fato, desaparecer, desaparecer. Índice, índice, soma, soma, cultar, cultar, oficial. Oficial, cumprimento, cumprimento. Departamento, 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 departamento. Anjo, anjo, anjo. Montante, montante. Montante, montante. Restrear Inferior 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 De várias De várias Pista Vista 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 Já 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 Eu Esturo 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 Infermars Informar 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 Departamento Departamento Anjo Anjo Montante Montante Rastrear Rastrear Inferior Inferior De várias De várias Lista Lista Já Já Futuro 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 Informar Informar Capaz 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 Amilidade 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 Do Casar 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 Caminicar Comunicar 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 Universidade 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 Espaço 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 Apertar 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 Desenvolve 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 Amizade 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 Prazo 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 Capaz Capaz Habilidade Habilidade Quaçar Quaçar Comunicar Comunicar Universidade Universidade Espaço Espaço Apertar Apertar Desenvolve Desenvolve Amizade Amizade Prazo Prazo Més 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 Diminuir Talento 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 Casar 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 Falso 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 Esfegre Esfregar 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 Ferro 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 Pertencer 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 Mês Mês Diminuir Diminuir Talento Talento Casar Casar Falso Falso Personalizadas Personalizadas Esfregar Esfregar Dobra Dobra Ferro Ferro Pertencer Pertencer Inseto 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 Descobrir 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 Greve 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 Porto 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 D поп Do Do her Do her De Do her Com brighten Do her Formato Formato Acontecer 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 Acordado 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 Março 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 Adicionar 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 Inseto Inseto Descobrir Descobrir Greve Greve Porto Porto Dor Dor Formato Formato Acontecer 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 Acordado Acordado Março 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 Adicionar 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 EUTRÓNICOS INDEPENDENTES ALTAMENTE 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 REFORMA 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 PRODUZIR 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 ACHO 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 DÍVIDA REMÉDIO 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 DÍVIDA DESDE ACHO DESDE ACHO DESDE ACHO DESDE ACHO DESDE ACHO sair eutrónicos eutrónicos independente independente altamente altamente reforma reforma produzir produzir acho acho dívida dívida remédio remédio desde a desde a sair levantar 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 Massante 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 Salário 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 Contato 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 Nível 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 Gosto 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 Convite 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 Depender Fio 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 Truque 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 Levantar Levantar Maçante Maçante Salário Salário Contato 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 Nível Nível Gosto Gosto Convite Convite Depender Depender Fio 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 Truque Truque Estranho 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 Voar 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 Diário 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 CURSO 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 SENIENTE 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 EMPRESTINO 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 TRANSMISSÃO 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 COÇÃO 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 CONTRATARS 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 FACTO 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 ESTRANHO ESTRANHO VOAR VOAR DIÁRIO DIÁRIO CURSO CURSO SENIANTE SENIANTE EMPRESTINE EMPRESTINE TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO COÇÃO COÇÃO CONTRATAR CONTRATAR FACTO 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 MARCA 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 CURIOSO 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 PUBLICUM 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 ASSINDO 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 Fortuna Ferver 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 Diabo 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 Eletricum 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 Terribel 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 Urar 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 Marca Marca Curioso Curioso Público Público Ácido 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 Fortuna Fortuna Ferver Ferver Diabo 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 Eletricum 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 Terrível Terrível Orar 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 Ocorrer 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 Rabo. 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 Cérebro. 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 Lavanderia. 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 Juventus. 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 Variar. 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 Maravilha. 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 Borboleta. 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 Resposta. 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 Netureza. Netureza. Natureza. Netureza. Natureza. Ocorrer. Ocorrer. Rabo Rabo Cérebro Cérebro Lavanderia Lavanderia Juventude Juventude Variar Variar Maravilha Maravilha Borboleta Borboleta Resposta Resposta Natureza Natureza Mastigaço 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 Balanço 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 Palco 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 Relação 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 Show 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 Chão Leve 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 Joalharia 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 Névoa 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 Cintura 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 Mastigar Mastigar Balanço Balanço Retorna Retorna Palco Palco Relação 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 Chão Chão Leve Leve JOALHERIA JOALHERIA NÉVOA NÉVOA CINTURA CINTURA FALHOU 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 SEGUE 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 TAMPA 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 PRAZER 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 FORÇA 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 EXATO 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 FLUXO 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 FACULDADE FÉMEA 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 BRAVO 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 FALHO 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 SEGUE 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 TAMPA 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 PRAZER 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 FORÇA 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 ISATO 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 FLUXO FLUXO FACULDADE FACULDADE FÉMEA 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 BRAVO BRAVO RAVO FALHO Discutir Honesto 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 Horror 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 Peso 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 Cru 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 Piquant 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 Arya 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 Antepassado 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 Gramática 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 SEG 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 Discutir Discutir Honesto Honesto Horror Horror Peso Cru Cru Picante Picante Ária Ária Antepassado Antepassado Gramática Gramática Segue Segue Pousada 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 Que vale A pena Que vale A pena Borracha 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 Alvorcer 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 Aço 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Emprestar 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 Multidão 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 Maconha 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 Compartilhas 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 Posada Posada Que vale a pena Que vale a pena Borracha 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 Alvorcer 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 Aço 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 Confiar 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 Maconha Compartilhar Compartilhar Próprio 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 Completo 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro mistério 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 conectar 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 imagem 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 acidente 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 pouco 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 período 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 remover 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 próprio próprio completo 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 com um ouro com um ouro mistério mistério conectar 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 imagem imagem acidente acidente pouco 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 Período Período Remover Remover Aconselhar 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 Chefe 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 Academia 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 Diretor 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 Ansioso Ansioso Sujeito 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 Rota 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Mentira 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 Problema 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 Aconselhar Aconselhar Chefe 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 Academia 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 Diretor Diretor Ansioso 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 Sujeito 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 Rota 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 Assim sendo Assim sendo. Mentira. Mentira. Problema. Problema. Pena. 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 Acertar. 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 Músculo. 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 Vários. 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 Péu. 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 Suave Corrida 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 Exportar 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 Louco 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 Imenso 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 Pena Pena Acertar Acertar Musculo Musculo Músculo Vários Vários Pelo Pelo Suave 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 Corrida 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 Exportar 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 Louco 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 Imenso 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 Derr jobs Derramar Desire Confortável Comfortável Comfortável Confortável Comfortável Sempre que Cumprimentar 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 Possivelmente 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 Campanha 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 Bastante 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 Montanha 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 Liberdade 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 Perfeito 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 Derramar Derramar Confortável Confortável Sempre que Sempre que Cumprimentar Cumprimentar Possivelmente Possivelmente Campanha Campanha Bastante Bastante Montanha Montanha Liberdade Liberdade Perfeito Perfeito Comunidade 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 Vantagem 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 igual febre 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente grampo 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 coisa 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 sentido 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 estrutura 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 cultura 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 comunidade 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 igual 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 febre 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 o suficiente o suficiente o suficiente grampo 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 coisa 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 sentido 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 estrutura 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 cultura 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 geral 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 frase 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 tarefa 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 animado animado paciente 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 Amostra 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 Violento 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 Perceber 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 Alvo 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 Superior 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 Geral 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 Frase 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 Tarefa Tarefa Animado Animado Paciente 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 Amostra 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 Violento Violento Perceber 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 Alvo 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 Superior 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 Templo 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 Vela 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 Comprimido 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 Jurar 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 Muito 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 Campo 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 Amplo 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 Campo 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 Car pista pista droga droga templo templo vela vela comprimido comprimido jurar jurar muito muito campo campo amplo amplo ladra-o ladra-o pista pista droga droga um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio memória 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 Sluitário 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 Linha 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 Escalar 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 Comparecer 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 Colina 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 Aceita 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 En 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 Sombra 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 Um negócio Um negócio Memória Memória Solitário Solitário Linha Linha Escalar Escalar Comparecer Comparecer Colina Colina Aceita Aceita Em Em Sombra 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 Sotaque 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 Conversação 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 Importante 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 explicar permanecer 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 envolver 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 preta 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 atrás experiência 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 nativo 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 sotaque sotaque conversação conversação importante importante explicar 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 permanecer permanecer envolver 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 prata 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 expandir anos atrás experiências troop atrás lembrar arma 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 desperdício 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 imagina 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 em linha reta preguiçoso 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 complexo 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 massivo 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 real 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 Arma. Desperdício. Desperdício. Imagina. Imagina. Em linha Rita. Em linha Rita. Preguiçoso. Preguiçoso. Complexo. Complexo. Massivo. Massivo. Real. Tímido. Tímido. Cheveiro. 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 Piloto. 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 Cibonete. 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 Castelo. 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 Espero. 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 Guia. 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 Todo. 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 Escravo. 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 Garganta. 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 Empregar. 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 Cheveiro. Cheveiro. Piloto. Piloto. Cibonete. 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 Castelo. Castelo. Espero. Espero. Guia. 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 Todo. Todo. Escravo. Escravo. Garganta. 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 Empregar. Empregar. Inferno. 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 Inferno Chorar 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 Acreditam 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 Pissageiro 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 Inveja 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 Provar 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 Tal 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 Adolescente 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 Receber 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 Resolver 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 Inferno Inferno Chorar 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 Acreditam 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 Pissageiro Pissageiro Inveja Inveja Provar Provar Tal Tal Adolescente Adolescente Receber Receber Resolver Resolver Sobrinho 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 Exceto 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 Voto 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 Repolho 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 Pick Pico 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 Folha. Folha. Compor. 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 Abaixo. 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 Guarda. 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 Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Sobrinho. Sobrinho. Sete. Sete. Voto. Voto. Repolho. Repolho. Líquido. Líquido. Folha. Folha. Compor. Compor. Abaixo. 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 Casamento Momento 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 Exercício 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 Junção 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 Vista 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 Calma 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 Frente 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 VASO 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 Editar Admira Editar Admirar 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 Momento. Exercício. Exercício. Junção. Junção. Vista. Vista. Calma. Calma. Frente. Frente. Vaso. Vaso. Editar. Editar. Admirar. Admirar. Adiante. 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 Através. 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 Consultório. 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 Interesse. 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 Preço. 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 Apesar. 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 Obedecer. 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 Medo. 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 Medo Cura 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 Transporte 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 Adiante Adiante Através Através Consultório Interesse 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 Preço Preço Apesar 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 Obedecer Obedecer Medo 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 Cura 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 Transporte Transporte Pálivo 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 Torre 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 Ervilha 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 Advertir 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 Subir 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 Temperatura 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 Cruz 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 Médicum 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 Tesouro 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 Pálivo Pálivo Torre Torre Prisão Prisão Ervilha 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 Advertir Advertir Subir 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 Temperatura Temperatura Cruz Cruz Médico Médico Tesouro Contraste 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 Agulha 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 Costa 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 Diferente 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 Abvençou 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 Vaal Vaal Val Val Necessário 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 Médio 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 Razão 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 Estômago 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 Contraste Contraste Agulha Agulha Costa Costa Diferente Diferente Abençoe Abençoe Val Val Necessário 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 Nécessário 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 Estômago Visão 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 Espalhar 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 Reunir 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 A figura A figura A figura Secretário 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 Orgulho 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 Tratar 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A altura A altura A altura A altura Visão Visão Espalhar Espalhar Reunir Reunir A figura A figura Secretário Secretário Orgulho Orgulho Tratar Tratar O Ambiar O Ambiar A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A ALTURA A FUMAÇA 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 Solto. 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 Preambular. 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 Favor. 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 Introduzir. 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 Perdoar. 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 Corredor. 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 Conveniente. 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 Prejuízo. 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 Aparecer. 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 Carteira. Carteira. Solto. Solto. Preambular. 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 Favor. Introduzir. Introduzir. Perdoar. 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 Corredor. Corredor. Conveniente. Conveniente. Prejuízo Aparecer Aparecer Considerar 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 Preparar 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 Aldeia 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 Internacional 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 Honra Honra Instante 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 Inundar 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 Solta 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 Universo 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 Corrigir 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 Considerar Considerar Preparar 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 Aldeia Aldeia Internacional 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 Honra 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 Instante 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 Inundar 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 Solta Solta Universo 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 Corrigir 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 Local 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 Ativo 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 Cerca 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 Maneira 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 Mewambient 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 Cerimônia 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 Tentativa 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 Lidar 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 Lixo 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 Ativo L AGAIN Ativo Ativo Cerca Cerca Maneira Maneira Meio Ambiente Meio Ambiente Cerimônia Cerimônia Tentativa Tentativa Lidar Lidar Lixo Lixo Gerir Gerir Envergonhado 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 Esforço 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 Em voz alta Registro 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 Continuar Carregar 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 Ordenar 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 Despertar 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 Inventar 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 Masculino. 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 Envergonhado. Envergonhado. Esforço. Esforço. Em voz alta. Em voz alta. Registro. Registro. Continuar. Continuar. Carregar. Carregar. Ordenar. Ordenar. Despertar. Despertar. Inventar. Inventar. Masculino. Masculino. Lógico. 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 Patrão. 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 Vergonha. 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 Brilho. 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 Pipa. Pipa. Pipa Pipa Especial 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 Fronteira 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 Custo 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 Princípio 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 Justa 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 Lógico Lógico Patrão 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 Vergonha Vergonha Brilho Brilho Se Pipa Pipa Especial 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 CUSTO PRINCIPIO PRINCIPIO JUSTA JUSTA ESCORREGAR 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 PARECE 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 CERTO 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 QUADRA 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 CLARO 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 CERTO QUADRA CLARO FORNO 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 Menores Verdade 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 Mobília 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 Escorregar Escorregar Parece Parece Certo Certo Quadra Quadra Claro Casal Casal Forno Forno Menor Menores Verdade Verdade Mobília Mobília Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Superar 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 Perdão 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 Brigo 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 Média 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 Arrepender 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 Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Orgulhoso 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 Ganho 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 Pedir Pedir emprestado Desenho animado Superar Perdão Perdão Perigo Perigo Média Média Arrepender Arrepender Quadro, Armação Quadro, Armação Orgulhoso Ganho 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Superfície 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 Cidadão 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 Alarme Cidadão Alarme 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 Conter Conter Realizar 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 Alma 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 Competir 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 Morto 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 Anunciar 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 Ninho 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 Superfície 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 Cidadão 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 Alarme 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 Conter 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 Realizar 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 Alma Alma Uma Competir 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 Morto, morto, Anunciar, Anunciar, Ninho, Ninho, Sussurro, 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 A floresta, A floresta, A floresta, A floresta, Fábrica, 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 Teto 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 Calor 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 Olavo 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 Difundido 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 Justo 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 Sussurro Sussurro A floresta A floresta Fábrica 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 Senhor 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 C C C Teto 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 Calor 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 Olavo 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 Difundido 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 Justo 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 Unha 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 Preders 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 Limora 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 Demora Milhares 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 Tiro 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 Dúvida 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 Seu 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 Moeba 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 Comum 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 Dúzia 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 Unha Unha Preders 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 Limora Limora Milhares Milhares Tiro 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 Dúvida 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 Seu 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 Moeba Moeba Comum 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 Dúzia 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Concurso 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 Grau 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 Algodão 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 Leicuna 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 Educar 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 Pode 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 Imposto 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 Companheiro 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 Recioso 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 A principal A principal A principal Concurso 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 Grau 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 Algodão 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 Laicuna Laicuna Educar educar pote pote imposto imposto companheiro companheiro receoso receoso de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com seguro 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 aplique 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 sessão 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 sabedoria 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 Marinha 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 Concentrado 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 Ancioso 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 Difícil 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 De acordo com De acordo com Seguro 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 Aplique Aplique Intentar Intentar Sessão Sessão Sabedoria Sabedoria Marinha 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 Difícil Solo 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 Capítulo 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 Pelação 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 Expressar 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 Salto 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 Deveria 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 Buraco 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 Riançar 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 Nobrar Dobrar 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 Suceder 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 Solo Solo Capítulo Capítulo Pelação Pelação Expressar Expressar Salto Salto Deveria Deveria Buraco Buraco Reunçar Reunçar Dobrar Dobrar Suceder Suceder Entre 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 Aposta 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 Conta 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 Júnior 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 Verbeiro 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 Latido 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 Classificação 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 Grande 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 Presente 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 Função 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 Entre Entre Aposta 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 Conta Conta Júnior Júnior Verbeiro 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 Latido Latido Classificação Classificação Grande Grande. Presente. Presente. Função. Função. Romântico. 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 Divicaz. 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 Fresco. 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 Nem. 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 Proveja. 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 Doença. 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 Doença Insistir 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 Recuperar 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 Valor 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 Objetivo 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 Romântico Romântico Dedicar Dedicar Fresco Fresco Nem Nem Proveja 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 Doença Doença Insistir Insistir Recuperar 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 Viagem Ferramenta Relaxar 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 Batida 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 Militares 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 Segredo Segred 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 Po 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 Pó 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 Riqueza 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 Eleger 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 Padronizar 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 Viagem Viagem Ferramenta Ferramenta Relaxar Relaxar Batida Batida Militares Militares Segredo Segredo Pó Pó Riqueza Riqueza Eleger 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 Padronizar Padronizar Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Colar 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 Sofra, 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 nervoso, 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 nervoso. Crio, criou, 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 criou. Empresa, empresa, empresa. Empresa, física, física, física. Movimento, movimento. Movimento, movimento. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Cebola. 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 Em vez de. Em vez de. Colar. Colar. Sofra. Sofra. Nervoso. Nervoso. Antigo. Clito. Cruz. Crio. 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 Movimento Silêncio Silêncio Cebola Cebola Ilha 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 Dividir 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 Enterrar 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 Destruir-se 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 Perfeito 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 Incentivar 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 Repetir 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 Promessa 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 Até 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 Ilha 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 Dividir 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 Enterrar Enterrar Destruir Destruir Perfeito Perfeito Incentivar 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 Consertar 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 Repetir 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 Promessa 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 Até Até D D Reis 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 Operar Operar Araia 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 Trimestre 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 Mente 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 Ponto Ponto Humano 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 Palácio 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 Multiplicar 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 Elogio 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 Raiz Raiz Operar Operar Areia Areia Trimestre Trimestre Mente Mente Ponto Ponto Humano Humano Palácio Palácio Multiplicar 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 Elogio Elogio Mordida 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 Derrota 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 Erro 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 Amgrontais 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 Aluno 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 Cronograma 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 Travesseiro 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 Sociedade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Osso 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 Derrota Erro Erro Cronograma 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 Osso. Osso. Ordem. 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 Coragem. 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 Viver. 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 Ganhar. 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 Sai. 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 Cansado. 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 Raramente. 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 Refeição. 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 Livertis. Livertis. Divertires Divertires União 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 Ordem Ordem Coragem Coragem Diver Diver Ganhar Ganhar Sem Sem Cansado Cansado Raramente Raramente Refeição Refeição Divertir Divertir União União Examinar 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 Equilibrar 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 Oferta 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 Embrulho 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 Plano 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 Poluir-se 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 Herói 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 Sincer 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 Negrau 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 Equilibrar. Oferta. Oferta. Embrulho. Embrulho. Plano. Plano. Poluir-se. Poluir-se. Herói. Herói. Sincero. Sincero. Prática. 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 Degrau. Degrau. Gesto. 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 Menção. 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 Célula. 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 Exemplo. Exemplo 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 Falta 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 Fundo 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 Pelestra 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 Redação 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 Partida 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 Capitão 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 Gesto 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 Menção 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 Célula 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 Exemplo 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 Falta 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 Fundo Fundo Palestra 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 Capitão Graduado 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 Hospedeiro 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 Adormecido 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 Águia 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 Farinha 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 Lei 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 Importar 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 Propriedade 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 Vivo 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 Contra 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 Graduado Graduado Hospedeiro 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 Adormecido 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 Águia Águia Farinha 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 Lei 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 Importar Importar Propriedade Propriedade Vivo Vivo Contra 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 Complicado 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 Golpe 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 Trovão 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 Deslizar 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 Tigela 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 Dinheiro 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 Lama 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 Tiga 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 Trilho Trilho Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Complicado Complicado Golpe Golpe Trovão Trovão Deslizar Deslizar Tigela Dinheiro Dinheiro Lama Lama Colheita Colheita Trilho Trilho Lidar com Lidar com Deserto 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 Queimar 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 Uniform 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 consiste 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 impressionar 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 convidado 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 surdo 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 afeiçoado 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 escriturário 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 Queimar Uniforme Uniforme Consiste Consiste Impressionar Impressionar Convidado Surdo Surdo Afeiçoado Afeiçoado Escriturário Escriturário Estrangeiro Estrangeiro Língua 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 Admitem 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 significar 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 propósito 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 desapontado 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 trabalho trabalhos 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 ninguém 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar trancar 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 LÍNGUA LÍNGUA DEFENDER DEFENDER ADMITEM ADMITEM SIGNIFICAR SIGNIFICAR PROPÓSITO PROPÓSITO DESAPONTADO DESAPONTADO TRAVALHO TRAVALHO NINGUÉM NINGUÉM ALGUM LUGÁS ALGUM LUGÁS TRANCAR TRANCAR VÃO 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 ASIDAR 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 HÁBITO 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 ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO ALÉM DIÇO IDIOTA 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 Tozinho 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 Clima 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 Secum 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 Vão Vão Azidar Ábito Ábito Além disso Além disso Idiota Idiota Tozinho Tozinho Clima Clima Guerra Guerra Reduzir Reduzir Secum Secum Geração 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 Elemento 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 Peça 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 Limitar 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 Diário 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 Solteiro 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 Personagem 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 Morango 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 Antigo 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 Resistente 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 Geração Geração Elemento Elemento Peça Peça Limitar Limitar Diário 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 Solteiro Solteiro Personagem Personagem Morango 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 Antigo Antigo Resistente Resistente Machucar 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 Gigante 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 Sangue 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 Mensagem 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 Penir 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 Paz 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 Providenciar 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 Depressivo 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 Tarifa 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 Série 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 Gigante 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 Sangue 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 Mensagem Mensagem Penir 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 Paz 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 Providenciar Providenciar Depressivo Depressivo Tarifa Tarifa Sério Sério Forma 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 Gritares 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 Batalha 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 Nós 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 A não ser que 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 Por pouco Perda Jornal 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 Congelar 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 Tecnologia 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 Forma Forma Gritar Gritar Batalha Batalha Nós Nós A não ser que A não ser que Por pouco Por pouco Perda 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 Jornal Jornal Congelar Congelar Tecnologia Tecnologia Elnaf 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 Tram 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 Ram Caminho 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 Tubarão 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 Pia 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 Selecionar 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 Relativo 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 Relatório 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 Capacidade 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 Aeronave Aeronave Ramo Ramo Caminho Caminho Tubarão Tubarão Pia Pia Selecionar 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 Poupado Poupado Relativo Relativo Relatório Relatório Capacidade Capacidade Poema 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 Pressione 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 Excelente 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 Excelente. Excelente. Respiração. 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 Acima. 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 Foco. 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 Cliente. 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 Que diz respeito? 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 Exército 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 Causa 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 Poema Poema Pressione Pressione Excelente Excelente Respiração Respiração Acima Acima Foco Foco Cliente Cliente Que diz respeito Que diz respeito Exército Exército Causa Causa Pulmão 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 Neme Numel Neme 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 Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Melhão Desafio 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 Estúpido 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 Andorinha 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 Vitória 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 Tender 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 Comparar 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 Tosse 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 Pulmão Pulmão Nomear Nomear Melhão Melhão Desafio Desafio Estúpido Estúpido Andorinha 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 Vitória 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 Tender Tender Comparar Comparar Tosse 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 Entrar 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 Manga 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 Plá Algria 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 Droga 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 Tertaruga 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 Tribunal 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 Pressa Vliberar 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 Entrar Entrar Manga 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 Adulto Adulto Lá Lá Algria 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 Troca Troca Tartaruga 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 DICIONÁRIO ACEITAR 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 AMARBO 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 CULPA 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 COMÉRCIO 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 ESCOPO 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 AUMENTAR PROVÁVEL 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 ESPECIALMENTE 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 Documento, Dicionário, Dicionário, Aceitar, Aceitar, Amarbo, Amarbo, Culpa, Culpa, Comércio, Comércio, Escopo, Escopo, Aumentar, Aumentar, Provável, Provável, Especialmente, Especialmente, Documento, Documento, Combustível, 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 Possível, 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 Evento Lançar Bate papo Outram Outram Permitires 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 Cotovelo 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 Selvagem Contudo 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 Combustível Combustível Possível 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 Evento Evento Lançar Lançar Bate papo Bate papo Bate papo Outram Outram Permitires 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 Cotovelo 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 Contudo Auxiliado 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 História 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 Proteger 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 Semente 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 Grosso 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 Inteligente 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 Poder 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 Fornecem 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 Ângulo 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 Auxiliar História Proteger Semente Grosso Grosso Inteligente Inteligente Poder Poder Fornecem Fornecem Ângulo Ângulo Exibição Exibição Cadeia 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 Educavo 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 Oceano 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 Autor 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 Opinião 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 Grosseiro 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 Surpresa 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 Juntes 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 Confundir 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 COMPRA 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 CADEIA CADEIA EDUCADO EDUCADO OCEANO OCEANO AUTOR AUTOR OPINIÃO OPINIÃO GRUSSEIRO GRUSSEIRO SURPRESA SURPRESA JUNTES JUNTES CONFUNDIR 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 COMPRA COMPRA EXPERIMENTAR 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 Morciaria 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 Soldado 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Nota 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 Renda 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 Excavação 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 Reclamar 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 Desastre 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 Provista 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 Experimentar Experimentar Morciaria Morciaria Soldado Soldado Avise prévio Avise prévio Nota Nota Renda Renda Excavação Excavação Reclamar Reclamar Desastre Desastre Provista 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 Preferir 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 Básico Vásico 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 Dificilmente 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 Carpinteiro 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 Tempestade 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 Tradição 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 Poulo 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 Vizinho 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 Importam 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 Prêmio 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 Preferir Preferir Vásico Vásico Dificilmente Dificilmente Crepinteiro Crepinteiro Tempestade Tempestade Tradição Tradição Poulo 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 Prêmio. Ainda. 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 Ponto. 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 Evitar. 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 Durante. 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 Existir. 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 Pista. 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 Turn. 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 Tor Aza 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 Trigo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Ainda Ainda Ponte Ponte Evitar Evitar Durante Durante Existir Existir Vista Vista Tor Tor Aza 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 Trigo Trigo Em vez Em vez Conquistar 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 Fundição 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 Sólido 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 Pol 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 Taxa 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 Cidir 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 Sobrinha 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 Aventura 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 De repente De repente De repente De repente Exigem 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 Conquistar Conquistar Fundição Fundição Sólido 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 Pol 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 Taxa Taxa Decidir 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 Sobrinha 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 Aventura 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 De repente De repente De repente Exigem 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 Obrigado.